Fala comigo galera, beleza? Aqui é o Digão e o game que nós vamos jogar hoje é o Elden Ring. Eu vou te mostrar como pegar o Talismã da Massa de Pedra, que aumenta em muito o poder e o dano dos seus feitiços. Então se você é um mago, tá jogando Elden Ring ou quer criar, montar a sua build de mago, esse Talismã você precisa ter. Nós temos dois Talismãs desse nível de aumentar o poder dos feitiços, eu vou te mostrar agora. Então são esses aqui, Talismã da Massa da Pedra e logo aqui do lado o Talismã da Escola da Pedra. Você vai pegar o Talismã da Escola inicialmente, ali em Lunar of the Lakes e depois esse agora o Talismã que eu vou te mostrar onde é que ele está. Campo Sagrado de Neve, ou seja, lá na parte dos gigantes, é naquele ponto ali, marcado ali no mapa. Chegando aqui você tem que ter cuidado com esses inimigos aqui e aí você vai chegar nesse ponto aqui, nessa torre, que é a torre pedrilhante albináurica, algo assim. Então vamos lá. Aqui nessa torre, você deve resolver o enigma e aí é bem tranquilo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar no inventário, vamos aqui nessa parte aqui, descer. E nós vamos precisar utilizar essa invocação, que é a invocação dos pequenos duendes. Eu não me lembro o nome exatamente, é o demônio com presas. Vamos precisar utilizar essa invocação para matar outros demônios com presas e assim a gente resolve o enigma. Então vamos descer um pouco aqui e vamos chamar, né? Vamos invocá-los. Ali tem uma dica, né? Eles estão bem ali. Vamos lá, vamos invocá-los aqui. E aqui estão eles. Vamos precisar encontrar. Eles ficam aqui ao redor da torre. Vamos caminhar por aqui e ver se a gente encontra algum. Aqui é uma dica, ó. Eles precisam enfrentar a si mesmos. Vamos para o lado de cá para ver se a gente encontra algum deles. Mas você pode matar e vai contar. Aqui, aqui tem um, perfeito. Ele já nos avistou. Vamos tentar matá-lo. Não pegou não. Deixa ele descer. Pronto. Agora sim. Aí eles vão lutar entre si ali, ó. A gente já dá um dano. Pronto. A torre, o selo da torre já se abriu. E aqui, como qualquer outra torre, a gente vai entrar lá e vai até a parte mais alta da torre. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né, galera? Se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Vamos nessa direção aqui. É sempre bom vasculhar. Pode ser que a gente encontre algum item maneiro. Não tem nada, não. Vamos subir aqui na escada. E vamos até a parte principal. Normalmente tem um elevador por aqui, né? Porque aí... Parece que nessa daqui vai ser só a escada mesmo. De repente tem alguma coisa por aqui. Parece não ter nada, não. Vamos subir a escada aqui. E lá em cima é que a gente vai encontrar o talismã. Ele vai... Ele tá num baú. Não, não tá no baú, não. Tá bem aqui, galera? Aqui está o talismã da massa da pedra e a...